Música Você já trocou ideia com o Neymar por conta disso? Já joguei por esses dias Ah, vai tomar no teu cu Esses dias rolou um squadzão, mano A gente fez uma live, era eu, o Ninja O Ninja, o Neymar E o Graphig, o Graphig é um moleque Que bateu recorde de live, ele botou 2 milhões E meio ao vivo, na Twitch Meu Deus Neymar joga bem? Ah, aquelas coisas, mano Ah, já vi que não, viu Neymar E na minha live com o Neymar, a gente tava em live com o Neymar Era o dia que vocês estavam enchendo o saco dele Pra colar no pode pá Foi esse dia? Foi esse dia, foi esse dia Daí ele na live, ele também tava ao vivo, né? Pô, todo mundo flodando aqui, pô, e no pode pá Foi nesse dia, a gente tava jogando junto Caralho, que foda Que ele até falou, ah, se tu me chamar eu vou Safado A gente tava ao vivo, pô Safado, que não é câncer de chamar ele Não colou ainda aí? Manda um WhatsApp aí pra ele Mano Você não é meu amiguinho? Foi da hora, mano Caralho, então foi na sua live Eu tava ao vivo Eu, Neymar, o Ninja E o Grefg que bateu o recorde Ele é um youtuber espanhol Que foda isso, mano Que gigante é esse squad, viado Meu Deus Esse squad foi o que quebrou tudo Porque, pô, o Grefg Tipo, ele não é muito conhecido no Brasil Mas ele colocou 2 milhões e meio ao vivo na Twitch Ele jogou no Fortnite? Jogou no Fortnite Ele tem tipo 16 milhões de inscritos no espanhol Ele é embaçado jogando, então Não, não, é uma pegada minha Tipo, joga bem, mas nada demais É aquele monte de conteúdo desenrolado Caralho, mano Não, não, peraí 2 milhões de pessoas, viado E meio ao vivo, simultaneamente E foi recente Foi, sei lá, uns 8 meses atrás Coisa assim É muita coisa, mano É muita coisa Quebrou a Twitch, mano Quebrou a Twitch Mas esses caras eu costumo te chamar de palhaço Muito palhacinho, muito bom Nossa, mano 2 milhões, viado A gente que em uma época bateu 100 mil Qual foi o nosso máximo de público ao vivo? 150 150 mil Eu chorei A gente ficou desesperado, imagina Tá animal, mano Você botou... 260 mil, recorde Foda 260k recordezão É, mas eu acho que limita um pouco a gente e a língua, né, mano Mano, pra caramba, velho Se eu fosse falar espanhol e inglês Meu Deus do céu, ele tá outro patamar